Vamos aí, vamos! Alô, Jacrinha! Alô, o infinito de parabéns, meu filho! Tudo bem, Jacrinha? Beleza! Meu filhado, dois aninhos! Quem é você que fez minha cabeça desse jeito? Que se deita em minha cama e no meu peito e não me dá um foco? Quem é você que gosta de agredir-me com palavras? E às vezes baixo o astral da minha casa e eu não consigo entender a razão. Quem é você? O qual a verdadeira me lesou? Estou tão dependente de você. O que você quer fazer minha cabeça? Tenho amado a ver. Alô, palma aí, palma. Palma aí, palma. É do novo LP do Timanto. Palma aí, palma aí, palma aí, palma aí, palma aí, detalhes que realmente estão iguais. Não importa se a história é do meu, ou simplesmente o caso do meu, não adianta nem tentar, se é claro, 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 não adianta nem tentar. Tomara que você goste, palma aí, palma aí, palma aí, palma aí, palma aí, palma aí, palma aí. E aí E aí E aí